Com mais de 10 dias treinando, o Pato Futsal prepara-se para o início das competições no mês de agosto. Em função da pandemia, os campeonatos tiveram fórmulas alteradas. O supervisor Gerson Móvel explicou como serão as primeiras disputas. A Série Ouro do Estadual terá nova fórmula, dois grupos com sete equipes. O Pato está no Grupo A e a estreia será contra dois vizinhos. A intenção é terminar o campeonato ainda em 2020. O Pato termina no dia 19 de dezembro. Então, como eu falei, tiro curto. Temos que estar preparados para isso. São muitos jogos, uma maratona de jogos de muitas viagens. Então, a gente tem que estar preparado e pensando em ser o mais competitivo possível. Para a Liga Paraná, o Pato também conheceu a fórmula. 16 times divididos em dois grupos. O Pato já tem prévia para a estreia. A gente estreia contra o Guarapava fora de casa. Com uma fórmula interessante ali, diferente do ano passado, que era mata-mata. Esse ano também são dois grupos. Então, a gente vai ter mais jogos da Liga Paraná. Então, temos que pensar bem e trabalhar pensando em amenizar essas viagens para não desgastar tanto dos atletas. Na Liga Nacional, a decisão foi dividir os 21 times em três grupos. Nós caímos no grupo C, onde a nossa viagem mais longa seria Tubarão, se não me engano. Mas com equipes do Paraná e equipes do Rio Grande do Sul, acho que só a Soeva. Também é tiro curto. Temos que já pensar em ser competitivo desde o início. Por isso que estamos focados nos treinamentos. Enquanto o time segue treinando, a direção aguarda a definição de todas as datas para montar a logística das viagens. Quando sair todas as tabelas, falta só a da Liga para a gente começar o planejamento dos jogos. A gente tem que fazer jogo mais ou menos casado. Se vai jogar em Santa Catarina, já vem jogando pelo Paranaense, pela Liga Paraná. Porque a gente tem que, além da questão financeira, da questão do orçamento, a gente tem que pensar na questão dos jogos para não ficar desgastando os atletas. Ainda em 2020, o Pato deve disputar a Supercopa e a Copa do Brasil.